Música Hoje a Igreja Adventista está com essa ação aqui na Praça Júlio França trazendo a mensagem de esperança, onde estaremos entregando esse livro O Grande Conflito, o conflito entre o bem e o mal e toda a igreja, todas as igrejas adventistas do mundo inteiro estão entregando hoje esse livro O Grande Conflito onde desde 2008 temos essa ação do impacto e esperança e apenas desde está com dois anos que estamos entregando esse mesmo livro que é O Grande Conflito, onde tem levado luz e esperança a muitas pessoas onde o conteúdo dele é totalmente falando do que estamos acontecendo nos últimos dias, onde devemos nos preparar para morar com o nosso Deus eternamente Em ti confiarei, que eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que... Música Hoje estamos aqui reunidos na praça para fazer uma ação missionária da Igreja Adventista Estamos aqui na Praça Júlio França nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estamos promovendo aqui uma ação solidária ação essa que está promovendo corte de cabelo gratuito está também dando lanche gratuito e também tem um profissional da saúde aqui conferindo a pressão arterial das pessoas e nós estamos também entregando gratuitamente o livro O Grande Conflito O livro O Grande Conflito desde 2008 que a gente tem esse projeto chamado Impacto de Esperança e nós estamos promovendo esse livro totalmente gratuito para que as pessoas possam ter amor e esperança no coração pois nós estamos nesse mundo mau, num mundo cheio de consequências e esse livro vai nos levar ao verdadeiro caminho que é Jesus e nós estamos, nós somos da Igreja Adventista nós estamos situados aqui próximo na Rua João Osmã Araújo, no bairro Amazonas nós temos culto quarta, sábado e domingo e convidamos a você, amado ouvinte, para estar lá nos visitando será um privilégio da parte do Senhor, muito obrigado estou aqui também junto com os irmãos Adventistas junto com este projeto e desenvolvendo também saúde e o meu papel aqui, além de evangelizar estou verificando pressões ao público belacruziano prestando esse serviço a vocês, meu abraço e cabe a nós, nós estamos vivendo nos últimos dias no tempo do fim, sabendo que Jesus voltará e para estarmos com Ele é necessário que estejamos nos preparando Música 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 Música